Ina, um grupo de atletas de Florianópolis está fazendo uma vaquinha, viu Marista? Pra poder participar do Campeonato Mundial de Patinação Artísticas lá no Paraguai. No Paraguai, elas receberam o convite, né? São 24 meninas que já conquistaram a vaga na competição. Mas além do talento e da dedicação que vocês vão ver, elas também precisam de dinheiro, gente, pra custear todas as despesas. Dá só uma olhada. Enquanto a terra roda em um eixo, a vida dessas meninas roda em quatro rodinhas em cada pé. A rotina de treinos é pesada, principalmente em tempos de campeonato. Todo final de semana, ou sábado, ou domingo, dependendo da competição, tipo, se ela está mais perto, a gente treina sábado e domingo. A gente está bem feliz, assim, cada vez mais empolgadas pra conseguir treinar mais. E a gente quer mais, assim, porque sabe que cada minutinho de treino é mais importante. Elas fazem parte da associação Úrsula Arner Patinação Artística na capital. São atletas de 14 a 30 anos, de alto nível, que treinam para competições estaduais, nacionais e internacionais. E agora elas se preparam pra mais uma, o Campeonato Mundial de Patinação Artística no Paraguai. Quando veio essa convocação, a gente ficou muito, muito feliz por poder representar o país e até o Estado lá no Mundial, né? O Campeonato Mundial em 2021 vai acontecer de 29 de setembro a 9 de outubro. A equipe é a única na categoria de grande grupo show representando o Brasil. Pra que as coreografias fiquem assim, sincronizadas, é preciso muito trabalho em equipe. Mas essa união também acontece nos bastidores. Elas criaram uma arrecadação pra que todas possam participar do campeonato. O nosso esporte na Patinação Artística, ela não é olímpica ainda, não é olímpico. Então, a gente tem pouco incentivo, né? Pra isso, a gente tem que bancar tudo, né? Todos os processos de inscrição, uniformes, treinos, viagens, hospedagem, tudo são os pais das atletas, mas tudo é custeado pelas atletas. E tudo é muito caro, né? Então, a gente tá fazendo uma vaquinha online, realmente, pra tentar viabilizar isso e pra levar as meninas até Assunción, no Paraguai. A estimativa de custo de cada atleta é de quase 5 mil reais. O valor total chega a 100 mil. Algumas meninas também improvisaram de outro jeito pra realizar o sonho. Com a pandemia, ficou bem difícil, assim, pra minha mãe, enfim, tudo. E como a patinação é um esporte muito caro, eu tive a ideia de fazer doces. E daí eu comecei a fazer trufas, agora eu faço bolo de pote, eu faço vários doces, brownie, pra vender. A gente só vai se todas forem. É uma corrida contra o tempo, porque a competição já está próxima. Mas aqui, a união deixa tudo mais fácil. O grupo é uma família, né? E isso dá força pra que a gente, em casa, consiga estar conciliando a rotina com o filho, de casa. Então, uma dando apoio pra outra é muito mais fácil da gente conseguir levar esse sonho adiante. É muito legal de assistir, né? E acompanhar as meninas, elas falando assim, a gente só vai se forem todas. E é esse espírito, né? Espírito esportivo. Muito legal, meninas. Vocês vão conseguir. Se você que está em casa também quiser contribuir pra vaquinha delas, a patinação, é só apontar o seu celular pra esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ele leva direto ali pro link da vaquinha, que vocês vão ver como participar também, fazer a sua doação. Legal, né? Legal, né?